Hoje nós não venha, hoje eu amo, mas nunca estive Amanhã nós vamos namorar, mas nunca vem nos beijando Eu vou te mandar flores, mas não vai adiantar Sinto a tua falta e tento aceitar apenas te ver Hoje nós temos um aluno que sabe, então continuo a sonhar Hoje nós temos um aluno que sabe, então continuo a sonhar Mas mantendo o que me resta, você não parece Tudo tão perfeito, seu exótico, sua anjo Hoje eu não venha, hoje eu amo, mas nunca estive Amanhã nós vamos namorar, mas nunca vem nos beijando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.